Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal e o vídeo de hoje é de preparativos do aniversário da Valentina de 4 aninhos, tá? Eu venho com mais um vídeo, gente, hoje é de biscuit, tá? Eu estou muito feliz que eu recebi essa encomenda, tá? E vim correndo gravar pra vocês, mas quem me acompanha lá pelo Facebook já viu, gente, porque chegou e eu já postei as fotinhos, então. Então, gente, é por lá que eu coloco as primeiras fotos, as primeiras coisas, é tudo por lá, a comunicação é melhor, é mais fácil. E aí, depois, eu venho aqui pro YouTube, gravo e aí mostro pra vocês, tá bom? Gente, olha o topo de bolo, ó. O topo do bolo é esse aqui, gente, olha só que graça, tá? Olha a vela, que delicadeza essa vela, gente, tá? É uma vela toda trabalhada com mini pérolas rosa, tá? Tem esse topzinho aqui, ó, com uma pedrinha lilás. Olha o número 4, tá? Tem esse pedestal dela aqui. Tem a nuvem com o olhinho fechadinho, lilás. Olha que amor, combina com o tapetinho aqui do unicórnio. E aqui o unicórnio, gente. Olha que encanto de trabalho. Gente, eu tô apaixonada, ainda bem que a gente fica com isso aqui, né? Olha, e aqui o acrílico, ó. E aí, aqui nas pontas tem um coraçãozinho de pérola, gente. Olha aqui, é muito lindo, gente. É um trabalho minucioso, é um trabalho delicado, é um trabalho extraordinário. Eu não consigo deixar uma festa da Valentina sem os biscoitos, porque realmente são encantadores. São trabalhos, assim, manuais, perfeitos, que tem que ter muito amor pra fazer, tem que ter muita destreza. Então, assim, ó, eu sou encantada com esse tipo de trabalho, tá? Olha só, então eu amei o topo de bolo da Valentina, tá? Eu achei maravilhoso. Realmente é lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Tá? Ai, eu amei. Vocês gostaram, gente? Lindo, né? Lindo, né, gente? Eu amei o trabalho da Grazi, gente. Obrigada, Grazi, pelo teu carinho, pela tua dedicação, por me entregar esse trabalho maravilhoso, tá? Gente, tô muito satisfeita com todas as coisas, com todas as encomendas da Valentina, tá? Realmente tô muito satisfeita. Acho que vai ficar... Cada cantinho da mesa vai ficar super especial, vai dar um toquezinho de cada artesã que a gente escolhe com tanto carinho, né, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, clica no gostei pra mim. Se inscrevam aqui no canal, quem não é inscrito. E não se esqueça de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações dos vídeos que eu vou postando. E me adicionem lá no Facebook também, gente, que é por lá que eu coloco as fotos. Assim que vão chegando as coisas, é por lá que eu coloco primeiro. E me sigam lá no Instagram, tá bom, pessoal? Tchauzinho, até o próximo vídeo. Um beijo pra todos. Tchauzinho, até o próximo vídeo.